Gente, um falso massagista está sendo procurado pela polícia por importunar sexualmente pelo menos três mulheres. Este é o homem que a polícia está atrás. Ele procura por mulheres que trabalham no comércio de Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, diz que é novo na cidade, que é fisioterapeuta e oferece uma massagem de graça. Mas, como mostram essas imagens feitas por câmeras de monitoramento, o falso massagista se aproveita das mulheres. Até agora, três vítimas já vieram aqui até a Delegacia de Defesa da Mulher de Peruíbe e denunciaram o falso massagista. Em um dos casos, ele se fez passar por um fotógrafo caça-talentos para se aproveitar de uma adolescente. As vítimas comunicaram, a princípio, o Adel Paul Sede, que aconteceu no outro final de semana, e aí teve o início das investigações pela Delegacia Sede, depois foram comunicadas para nós. Nesse interregno de tempo, de uma semana, descobriram que haviam outras vítimas aí. E essas vítimas, uma delas compareceu essa semana, hoje compareceu mais outra. Então, se não me engano, são três casos aí de pessoas que foram importunadas sexualmente por esse rapaz. A Polícia Civil agora trabalha para identificar o suspeito e prendê-lo por crime de importunação sexual. A pena vai de um a cinco anos de cadeia. A gente tem algumas imagens do sujeito, não é uma imagem perfeita, mas tem as características dele, características físicas, e com base nessas imagens a gente está tentando identificá-la. E aí